Tenho certeza que você já passou por essa dúvida E a melhor forma de mostrar pra vocês O que a gente deve fazer quando a gente chama um novo filhotinho pra nossa casa É mostrando o que a gente não pode fazer de forma alguma Fala família! Luiz Zucco na área! E galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Quais os primeiros cuidados que a gente tem quando a gente traz um filhotinho pra nossa casa O dia a dia, as coisas que a gente pode ter, as coisas que a gente não pode ter E os erros que as pessoas mais cometem, né? Então os primeiros dias dos filhotinhos nas nossas casas acabam sendo um pouco conturbados Porque nós, donos, temos uma leve ideia de deixar ele fazer o que ele quiser pela casa Antes mesmo de provar um pouquinho de educação E antes de eu poder mostrar pra vocês o que a gente tem que fazer pra ele conseguir mostrar esse pouquinho de educação Não deixe de se inscrever aqui no canal Também acionar o sininho de notificações Me seguir em todas as redes sociais Avaliar esse vídeo também E deixar nos comentários o que você achou Tá certo, pessoal? E a nova programação do canal, o pessoal tá pegando fogo Temos vídeos todos os dias aqui no YouTube Pra você que gosta de assistir um pouco mais de conteúdo de qualidade Quer saber um pouco mais de informação desse mundo pet Temos vídeos aqui segundas, quartas e sextas Postados 8h30 da noite E também temos lives toda terça e quinta Desculpa, gaguejada Terça e quinta Oito e meia da noite também Tá? Então pra você que quer conhecer um pouco mais sobre o mundo animal Oito e meia é a hora certa de você acessar o meu canal Loizuculo aqui e ficar por dentro das informações Bom, beleza Mas vamos voltar a falar um pouco mais sobre o que a gente pode fazer O que a gente não deve fazer Pra ter um bom começo de relação com os nossos filhotinhos Galera, o primeiro ponto que eu tava falando É que as pessoas já tem o hábito de chegar em casa com o seu filhotinho E falar assim Vai lá, filhão Faz tudo o que você quiser Eu brinco muito nos meus cursos Que é a ideia do Simba e do Mufasa Conversando em cima da pedra E o Mufasa fala assim pro Simba Olha lá, filhão Tudo que você tá vendo aí, tudo que o sol toca É seu Vai lá, faz o que você quiser Só que junto com essa ideia O que vai passar na cabeça do filhote? Eu posso destruir o que eu quiser Eu posso deixar xixi no lugar que eu quiser Eu posso dormir onde eu quiser Alimentar da forma que eu quiser E por aí vai Ou seja, você vai ter mil e um problemas Então, pessoal A primeira ideia que a gente tem que ter na nossa cabeça É que a gente não deve deixar nossos filhotes com liberdade total pela casa Isso vai ser horrível pra educação dele No momento e futuramente também Tá? Porque você pensa comigo Um cachorro que começa a fazer tudo o que ele quer Ele vai acertar muito Porém, ele vai errar muito também E a ideia desse cachorrinho ficar sempre solto Vai fazer que com cada erro que ele cometa Ele fique cada vez mais restrito na casa Sendo que seria muito mais legal A gente deixar ele restrito no começo No quartinho dele Já tem vídeo sobre isso aqui no canal também No quartinho do pet Tudo bem organizadinho Tudo bem montadinho E depois, conforme ele vai provando a boa educação dele Ele vai ganhando liberdade inteira pela casa Tudo vai ficar muito mais gostoso A relação como um todo vai ficar muito mais legal E as pessoas acabam cometendo o contrário Fazendo o contrário disso Deixa o cachorro solto Ao início da vida dele na casa E depois vai restringindo cada vez mais A gente vai ver aí filhotinhos De oito, nove, dez meses Ou até mesmo um ano E mais de um ano Ficando presos Numa lavanderia Num cômodo da casa Ou no quintal só Senão que seria muito mais legal Ele podendo circular pela casa inteira Não é mesmo? E também uma coisa que eu falo muito Nos meus cursos Palestras e tudo mais É que existe um personagem Que eu chamo aí O cachorro de sexta-feira Que seria o pior dia Pra você pegar um filhotinho Pra você Porque sexta-feira O que acontece na sexta-feira? Você sai do seu trabalho Passa no pet shop Ou na ONG Ou no abrigo Ou no criador também Pega o seu filhotinho E leva ele pra casa Aí ele vai passar o final de semana inteiro Colado com vocês Ou seja Não é a rotina Que ele vai ter que realmente Se adaptar ao longo da vida E aí chega na segunda-feira E a experiência é a pior possível Depois de dois dias Full time ali com o dono 24 horas com o dono Chega a segunda-feira E o dono vai embora Porque ele tem que trabalhar Ele tem que ir pra academia Tem que fazer as compras Tem que tocar a vida E o filhotão ficou lá na casa Chorando Destruindo coisas Falando xixi Que eu coloco no lugar errado E já começa o caos Na cabecinha desse pet Sendo que seria muito mais legal Você adquirir um filhotão Ou no domingo Ou até mesmo na própria segunda-feira Dependo como for a sua rotina Na segunda-feira Pra que você já consiga mostrar Todas as coisas que ele vai precisar aprender Tudo isso também já tem aqui no canal Tem vários vídeos importantes Do que fazer logo no começo Da vida dos nossos pets Porém na segunda-feira Ele já vai estar Entrando na rotina Ou seja A vida dele já vai ser Muito mais facilitada Domingão passou ali com o dono E o dono já ensinando Várias coisas Segunda-feira já entra na rotina Terça-feira a rotina Quarta-quinta-feira E ele vai entrar na rotina Com muito mais facilidade Isso é uma coisa que muitos adestradores Falam exatamente o contrário Não, pega o cachorro na sexta-feira Só que daí você já causa um trauma Gigantesco na cabeça do pet Já começa a ter problemas de ansiedade de separação Já começa a ter problemas de destruição Latidos em excesso Vários problemas comportamentais Então já tenta colocar o seu filhotão Na rotina que você vai viver com ele Logo nos primeiros dias E aí você já mata esse problema Certo, pessoal? Então Tem muitas outras coisas importantes Pra gente falar também Sobre esse tema E já tem também Muitos vídeos aqui no canal Como eu já disse A gente vai poder destrinchar isso aí Muito mais Daqui pra frente Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos vocês Fica novamente o convite Pra vocês se inscreverem aqui no canal Se vocês ainda não são inscritos Acionar o sininho de notificações Deixar uma avaliação Comentários também são muito importantes E me seguem nas redes sociais Todas elas É só jogar Luiz Uclo E você me encontra Tá? Não tem segredo Vídeos aqui no canal Todo santo dia Oito e meia da noite Segundas, quartas e sextas Vídeos montados pra vocês E terças e quintas Lives Que vocês adoram as lives, né? Então entra na live Comenta comigo Interage comigo Que vai ser muito bacana Certo? Muito obrigado pela presença de todos novamente E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.